Esse vídeo é para te ajudar a escolher qual tipo de pôster que tu vai imprimir para a tua apresentação no Congresso Científico. Seja bem-vindo, eu sou a Mariana Goldin, sou bióloga, doutora em Ciências da Saúde, e esse canal é justamente para facilitar a vida acadêmica, a produção científica, apresentação em eventos e a escrita de artigos científicos. E já te convido a dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde eu tenho detalhado explicando sobre o meu serviço de consultoria científica para ajudar pesquisadores do TCC ao doutorado, e também os meus cursos, tem de apresentação, de escrita e de referência. Então, já fica aqui o convite e também para se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo gratuito que tem aqui. Bom, esse vídeo eu fiz para esclarecer uma dúvida muito frequente que a gente tem quando vai participar pela primeira vez de alguma apresentação de pôster. Aqui, quando a gente vai imprimir um pôster, eu tenho até alguns aqui, a gente tem duas opções de impressão. A gente tem a impressão em papel, que é realmente um papel mesmo, um papel tipo uma cartolina, quase, ou também a impressão em lona, né? Então, que tem essa cordinha e vai ter um lado bem brilhoso e um outro lado fosco, que é o verso do trabalho, né? Então, fica bem legal para imprimir. Para pendurar, quer dizer, né? E se a gente vai imprimir sempre em uma gráfica, que isso aqui é um tamanho maior, que a gente não consegue imprimir numa impressora, né? Que a gente tem em casa, ou no laboratório de pesquisa, na universidade. Então, a gente tem que mandar imprimir e isso tem um custo. E justamente, a gente vê que tem um valor bem diferente de um tipo de pôster para outro. Então, aqui a gente vê quando é que a gente vale a pena investir na impressão de uma impressão de pôster com lona, que é mais caro, e quando vale a pena a gente imprimir aqui num papel, que é o mais baratinho. Então, é o seguinte. A impressão em lona, ele é muito bom, porque ele é muito mais resistente, né? Opa! Ele é muito mais resistente. Ele é muito bom de levar quando tu vai ter que viajar, quando tu vai ter que se deslocar para uma outra cidade, para quando tu vai ter que pegar avião, pegar um ônibus, assim, imprimindo em lona, tu vai ter certeza que teu trabalho vai chegar lá inteirinho, vai chegar em perfeito estado, né? Porque a lona, ela é muito resistente, a gente pode amassar ela, não indico em amassar, né? Mas se amassar ela com o peso, que ela é mais, um pôster mais pesadinho, ele vai, então, pesar e vai esticar, vai ficar perfeito o teu trabalho depois. Mas ele é mais caro, né? Importante, um cuidado para quem vai viajar e levar no avião e despachar, um cuidado importante de verificar as orientações de despacho para pôster, que as companhias aéreas têm lá, dizendo quando que tem que despachar e quando que tem, que pode levar na mão. Se tu pode levar na mão, é muito melhor que tu tenha certeza que o teu pôster vai chegar, né? Até porque, normalmente, a gente não vai para um evento com muita antecedência. Então, se por um acaso extraviar a mala, tu não se preocupa que chegou tu, a tua bolsa e o teu pôster. Então, eu sempre indico para viajar, levar o pôster na mão. Mas algumas empresas aéreas não aceitam levar na mão com madeira. Por exemplo, esse meu aqui, ó, esse negócio aqui, onde segura, né? Ele é de madeira. Então, madeira, normalmente, eles não aceitam levar a bordo e tem que despachar. Então, cuidado, que tu pode pedir, pesquisar antes, né? E pedir na gráfica para eles colocarem esse suporte de plástico, né? Eles têm a opção de plástico ou de madeira, geralmente. Então, é importante ter esse tipo de cuidado. E pedir sempre para já ter a cordinha. Bom, e quais são as vantagens de mandar imprimir em papel, além da redução de custo? O papel, ele é muito bom para quando a gente vai fazer uma apresentação na nossa própria cidade. Ou seja, tu vai ir ali de carro, ou tu vai ir de ônibus, né? Mas o ônibus ali, que tu vai levar na mão, tu não vai estar carregando um monte de coisa. Então, que tu consegue carregar enroladinho, assim, que fica ok. Aí, tu vai colar no canto aqui uma fita dupla face. Então, é importante tu levar uma fita dupla face. Nos eventos, ele geralmente tem, mas eu gosto de levar, assim, para garantir. Para tu poder colocar nos quatro cantinhos direitinho, né? Colocar na parte central também. Alguns lugares também dá para, em algumas gráficas, tem uma... Sem nome, mas é um suporte de plástico que encaixa no papel e fica muito parecido com o da lona. Ele fica com essa cordinha também. Isso é excelente, porque tem alguns eventos que tem um ganchinho para pendurar. Então, é melhor tu solicitar com aquele suportezinho. Eu estou sem nenhum pôster com esse tipo. Mas aí, tu consegue pendurar. Então, vale a pena esse detalhezinho para quando tu for imprimir, para ficar melhor ainda. O problema do papel é que suja. Olha só, esse meu aqui já está guardado há um tempo. Está todo sujo, né? Então, esse é um cuidado que tu tem que ter quando tu for ir para o evento, para não sujar, né? A tua mão não está suja, não largar no chão em qualquer lugar antes do evento. Depois, né? A gente acaba que até, muitas vezes, deixa no próprio evento, nem retira o pôster. Mas é interessante que tu quiser guardar, né? Também pode guardar o pôster depois do evento. O importante é levar sempre enrolado, né? Seja um papel, que daria para dobrar, mas nunca dobra, sempre enrola, que fica muito mais prático de levar. E para quando for usar o de papel, eu recomendo que vocês levem em um suporte desse tipo aqui. Esse aqui é um que utiliza muito mais no curso de arquitetura, né? O pessoal da arquitetura, da engenharia, que tem que levar aqueles projetos grandes. Então, tem esse tipo de suporte aqui. Eu acabei comprando, porque em vários eventos, né? Então, ele tem essa expansão para pôsteres maiores, né? Ou menores, que você consegue ajustar. E aqui ele tem essa tampinha, que é onde, então, a gente coloca aqui dentro. Isso aqui é legal para viajar no avião. Realmente, eu recomendo, eu comprei justamente para isso. Para poder viajar de avião, um pôster e ficar tranquila, né? Colocar ali na bagagem de mão e poder levar. Ou, se precisar despachar, coloca bastante fita para ele não abrir. E daí, coloca um adesivo de frágil, né? Então, assim, ele vai ficar muito mais resistente e protegido o teu pôster. Então, vale a pena. É interessante dar uma olhada, perguntar, né? Para não precisar gastar com isso. Se tem no teu grupo de pesquisa, né? De repente, o teu orientador tem um desse suporte de pôster. Ou o teu... Ali, a secretaria do curso. Geralmente, eles têm, podem estar emprestando, né? Ou é legal de os colegas, de repente, fazer uma vaquinha, comprar um. E um desses tubos aqui leva muitos pôsteres. Então, se vai um grupo lá de cinco pessoas, amigos, né? Do mesmo orientador, do grupo de pesquisa. Do mesmo curso. Todo mundo enrola o seu juntinho, né? Enrola desde o início tudo junto. E uma pessoa só leve. Então, fica aqui. É um bom investimento para quem vai seguir na carreira acadêmica. Para poder viajar tranquilo com os seus pôsteres em segurança. Para isso também, né? É importante tu mandar imprimir o pôster no tamanho correto. Esse é um detalhe bem importante de tu ter essa atenção. Lá nos detalhes do evento, de tu olhar qual que é o tamanho do pôster. Porque varia bastante entre os eventos, né? Esse aqui é um modelo maior. Mas tem um modelo que é menorzinho, assim. Que é só 60 centímetros. Então, tem que ter bastante atenção. E é legal se dedicar para fazer um pôster bonito, né? Com imagens, com uma apresentação legal. E justamente para te ajudar nisso, eu tenho o meu curso Surpreenda Banca. Tem todos os detalhes aqui na descrição. Que é para apresentações em eventos científicos, em pôster, apresentação oral e a defesa de PCC, mestrado e doutorado. Lá tem, inclusive, modelos de apresentações e modelos de pôster para tu estar utilizando para elaborar a tua apresentação. Então, te convido a vir fazer parte do curso. Todas as informações estão aqui na descrição. E te convido a assistir a esses outros vídeos. Tenho certeza que também vão estar te ajudando. E deixa aqui a tua dúvida nos comentários. E até o próximo vídeo.